Fael, CD O Moral do Distrito Federal É comer gostoso, uma puta de silicone É botar tudão na puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone Acende a bomba e joga longe Pra baratinho de natal montar Pode vir magrinha, as pretinha e as loirinha Mas se souber da verdade, elas vai perder a linha Não me leve a mão, é que isso faz bem por meu nome Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É botar tudão na puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É botar tudão na puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É botar tudão na puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de selicônia